Para começar a comparação, o Samsung Galaxy S20 FE é um smartphone 4G Dual Chip com 16 centímetros de altura, 7,4 de largura e 0,8 de espessura. Por sua vez, o Moto G 5G Plus é um aparelho 5G Dual Chip com 16,8 centímetros de altura, 7,4 de largura e 0,9 de espessura. Na parte da frente, o S20 FE tem display infinito de 6,5 polegadas Full HD Plus, o sensor de digitais na tela e a câmera frontal de 32 megapixels. Já na parte da frente do Moto G 5G Plus, temos display Cinema Vision de 6,7 polegadas Full HD Plus e câmera frontal dupla de 16 e 8 megapixels. Agora, na parte traseira do S20 FE, vem a câmera principal tripla de 12, 8 e 12 megapixels com flash. Enquanto isso, a parte traseira do Moto G 5G Plus traz a câmera principal quádrupla de 48, 8, 5 e 2 megapixels com flash. Para rodar jogos e aplicativos, o S20 FE foi lançado com sistema Android 10 e processador octa-core junto com 6 ou 8 GB de memória RAM. Já o Moto G 5G Plus também veio com Android 10 e processador octa-core ligado com 8 GB de RAM. Além da bateria 4.500, o S20 FE tem armazenamento de 128 ou 256 GB para salvar seus apps, fotos e vídeos. Expansível até mais 1 TB em slot híbrido. Do outro lado, o Moto G 5G Plus conta com bateria 5.000 e com armazenamento de 128 GB, expansível até mais 1 TB em slot híbrido. Não se esqueça que aqui na descrição do vídeo você pode acessar o link para comprar os celulares e acessórios. E para terminar, os destaques finais do S20 FE são o design de cores vibrantes, as câmeras com inteligência artificial, estabilização óptica e zoom de até 30 vezes e a proteção contra água e poeira. E os destaques finais do Moto G 5G Plus são o sensor de digitais na lateral do aparelho, as câmeras com modo noturno e o botão Google Assistente. Demais, né? Confira as nossas dicas para os dois celulares, os links na descrição do vídeo e se inscreva também no canal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho